Salve galera, Arati28 aqui e vamos para o Atos 6.1, Missão 2 hoje, neste vídeo. Vou estar mostrando para você a linha mais fácil e como lidar contra alguns nós ali, beleza? Só lembrando, para você que ainda não está no Atos 6.1, esses vídeos aqui tendem a atender uma galera que já está um pouco evoluída. Mas vamos voltar ainda aí para o 5.3, 5.4 e por fim vamos para o 6.2. Mas após o 6.2 aí sim eu vou fazer a conclusão, as linhas mais fáceis do Atos 5.1. Porque não fiz aqui no canal, eu entendi que é um desafio bem fácil, mas tem galera que ainda tem dificuldades, tá bom? Mas para essa galera que tem dificuldades, mesmo esses vídeos um pouco mais, digamos que uns eventos mais hardcore, as linhas mais fáceis também podem estar te ajudando e podem te ajudar nas linhas do 5.1 que não é tão complicado, tá bom? Se você não é inscrito neste canal, já te peço a confiança da sua inscrição. Se você é inscrito, seu like também ajuda muito, seu compartilhamento nem se fala. Se puder ajudar aí o canal Artigame com seu like, seu compartilhamento, eu já agradeço. E vamos lá, vamos acompanhar esse vídeo que está bem interessante, beleza? Quando o assunto é evolução dentro do MTC não tem o que se discutir, meus queridos. Infelizmente, conclusão, exploração de Atos, variantes e tudo mais, isso aí tem que estar incluso no seu projeto de evolução, tá? Se você só faz arenas ali, faz um pouquinho, uma pontuaçãozinha somente para pegar um pouquinho de unidades e tudo mais, isso aí dificilmente vai te ajudar a evoluir, porque você precisa de Gold. Gold você só consegue fazendo bastante arenas. Além disso, levar-se, ou seja, levar o seu nível de recrutador no menor tempo possível seria bem interessante para ti, afinal, o nível 60 vai te proporcionar todos os pontos de proficiência disponíveis para que você possa montar uma árvore de proficiência bacana, o que já temos aqui no canal, vídeos sobre proficiência. Apesar que eu vou atualizar sempre aí os vídeos para que fique mais fácil o acesso a essas informações para vocês. Mas, vamos se atentar a esta linha aqui. Lembrando que esta conta não é minha, é de cliente, eu estava executando o evento na conta dele, aproveitei e gravei a linha aqui para vocês. Então, vocês não verão ali todo o trajeto feito através desse vídeo, afinal, eu vou estar, para não complicar, eu não quero expor o nick aqui, esse no intuito também, mas vocês podem, através dos heróis que vocês estão vendo aqui, dar uma olhada aí no seu 6.1, que você verá aí exatamente qual linha que eu estou fazendo. Os nós que temos aqui não são nós complicados, são nós bem básicos. Esse a gente vendo aqui, por exemplo, ele tem o único nó que, o único problema que eu vejo aqui é se você causar debilitação contra ele. Porém, se você causar debilitação contra ele, ele ganha mais 20% de ataque. Só por debilitações, lógico que ele estiver sofrendo. Só que dificilmente você vai conseguir, sei lá, colocar 3, 4 debilitações ou mais nele. Afinal, ele é o a gente vendo, tem na cidade que ativa a maior parte do tempo, removendo aí a debilitação em 100%. Beleza? Então, com essa vantagem, você não terá tantos problemas. Outra coisa que eu acho que é bem problemático é esse nozinho chato de fúria passiva, que vai se acumulando no decorrer do tempo. Esse nó de fúria passiva aí é um porre. Se você ficar enrolando demais na luta, você terá problemas, tá certo? E porque esse nó aí vai fazer com que o oponente fique muito forte. Afinal, a cada 2 segundos no contador de combo, o oponente vai ganhando ali uma fúria passiva e que aumenta o ataque dele em 50%. Você sabe muito bem que na maioria dos eventos especiais vem esse tipo de nó. E quando você enrola muito na luta, hora ou outra, às vezes até o aparate leva metade do life de um R4 ou R5. Então, aqui tem esse nó também. Te força você lutar agressivamente e ao mesmo tempo você ter que fazer uma luta cirúrgica. Um dos menores detalhes aqui é de crucial importância. Afinal, esse nó de entrega de especial, putz, cara, isso foi uma baita de uma floragem contra os players. Porque, de certa forma, te força você estar utilizando um herói, digamos que de nível moderado de ataque e dano crítico e ter que estar utilizando o ataque especial dele e o E1 a todo tempo. Então, vamos supor, um herói que tenha um ataque especial E1 fraco, de certa forma, você vai ter que ficar soltando, dando bench direto. Afinal, quando você inicia a luta, inicia esse nó aqui já com 15 combos ativos ali. Você vai dando, a cada hit que você dá no oponente, diminui um dos 15, um hit. Então, ou seja, um escudo, ou seja, um contador aí, tá certo de como? Então, você vai batendo de 15, 14, 13, vai baixando. Quando chega a zero, se você não utilizar o ataque especial, você sofre uma degeneração que é com base no ataque do oponente. Dependendo da situação do oponente aqui, a maioria deles tem um ataque especial bem elevado. Ou melhor, desculpa, tem um ataque base bem elevado. E o que vai te ocasionar um dano bem relevante. E isso, se você não ficar atento, você vai acabar gastando aqui, beleza? Mas, tirando esses detalhes, essa linha que eu estou mostrando para você é bem fácil, não é tão complicado. Os oponentes têm os ataques bem tranquilos de se esquivar, tá bom? Principalmente esse rei do crime aqui. Ele não é tão complicado de levar, tá bom? Ou seja, a luta contra ele é de boa, não é tão complicada. Ele tem o nó local dele, que é o protetor de partícula, que dá a ele 35% de chance de evadir de ataques. E quando acontece isso, quando ele é evadir de ataques, ou seja, o dano não pode ser crítico, tá? E causa 50% de redução de danos contra ele. E o oponente, ou seja, o seu herói, sofre aí 100% de precisão de habilidade ofensiva. Só lembrando que se você vier contra esse cara aqui, com heróis que reduz a precisão defensiva dele, esse nó aqui não modifica. Ou seja, ele não é afetado por esse tipo de herói ou passiva, tá certo? Então, é algo que é meio chato, mas ao mesmo tempo não é tão problemático, tá? Então, o Pantera, lógico, a gente está utilizando o Corvus, o Pantera é um Vingador e o Corvus já chega aqui bonito na foto, com 30 cargas, que é uma beleza que se leva isso aqui com muita facilidade. Além disso, uma coisa que eu acho bem legal aqui nessa linha, né? Que é lá, lógico, tem as debilitações que se você levar uma sequência desse Pantera, você vai sofrer com sangramento bem alto. Porém, nós estamos falando do Corvus, que não é penalizado por sangramento enquanto ele está com as cargas ativas ali, tá bom? E no D+, um nó que eu acho que é bem bacana, que isso aí acaba até sendo interessante pra ti, que é a Farra dos Comos. Para cada 10 acertos no medidor de Comos, ou seja, o seu herói ganha um bônus de crueldade, que aumenta aí em 500 pontos de avaliação o dano crítico que você causa nos seus oponentes, tá certo? Então, se o atacante, ou seja, se o seu herói, se o seu campeão aí for atingido, ele perde todos os bônus, né? E, lógico, ele toma 40% de dano com base no ataque base do oponente, né? O que é bem complicado também, dependendo da situação. Mas se você ficar atento aí, isso não é problemático pra ti, você não vai ter tantos problemas com respeito a isso, tá? Então, agora a próxima luta nós vamos direto pra um cara chato, que é o Sentinela. Se você não tiver herói pra levar esse carinha aqui, você vai passar raiva, porque a luta vai se estender. E os melhores heróis pra levar esse cara aqui, de longe, é o Corvus e a Medusa, tá certo? Então, esses são os melhores heróis pra você derrubar esse cara. Vocês podem ver que eu não fiquei atento ali, joguei meio que, sei lá, desatento um pouco e não observei o detalhe dos combos. Mas você viu lá que, de certa forma, ficou evidente pra você que quando você deixa passar ali, vencer o contador dos 15 combos ali, você sofre uma degeneração que, dependendo da situação, pode te causar bastante dano, tá? E só lembrando, o Sentinela tem risco biológico. Então, o Corvus dá pra levar de boa, mas a Medusa vai sofrer com sangramento aqui contra ele. Então, a melhor opção é trazer um herói imune a esse cara. O que seria bom aqui seria a Nebulosa, seria muito top contra ele. E, de preferência, se você tiver um Handal, coloque na equipe e ative um bônus de fúria permanente na luta, vai te ajudar muito, tá? Outra coisa, contra esse drone aqui, ele tem vários nós que não faz nenhuma diferença, eu te falo esses nós aqui. Porque, independente dos nós, se você vai sofrer ou não, igual o Sovaco de Aleijado aqui, se você chegou nele, você vai ter que derrubar esse cara de qualquer forma. Então, independente dos nós, a luta contra ele, eu só deixei evidente aqui pra você um truquezinho. Bate nesse cara, causa o máximo de dano e depois, simplesmente, abandone a luta. Isso aqui eu já mostrei em outros vídeos pra vocês e não vou ficar mostrando em todos os vídeos. Afinal, esse é um truquezinho que a gente utiliza aí pra poder não perder muito tempo na luta, que, sabe, Deus se acabando daqui a pouco não resolve modificar isso. Se acontecer, isso é problemático pra gente, a gente fica no prejuízo, tá? Porque, eu acho que toda dica é válida quando você precisa evoluir e, lógico, você não pode gastar. Ou, na verdade, você pode, mas não quer gastar. Os vídeos estão aí pra isso, pra tentar te ajudar. Se, contudo, você não conseguir executar o seu evento, você entra em contato com o teu amigo que vos fala. A gente combina, se é meu inscrito, você terá moral, terá desconto, forma de pagamento, cartão de crédito, boleto bancário, depósito, transferência. O que você pensar de pagamento. Eu só não aceito vale transporte, tá bom? Então, é isso aí, gente. Obrigado pela sua inscrição, você que se inscreveu há pouco tempo. Se você deixou aquele like, muito obrigado também, de coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.